Quem tem boca vai a Roma Quem tem boca vai a Roma Quem tem boca vai a Roma Quem tem pernas vai a França Chega lá e não se cansa Não se cansa de lambar Quem tem boca vai a Roma 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 É bom suar, lavadeiro que se preza, mole a roupa inteira É bom suar, bate proxa, lúcia, bricha, cura a noite inteira É bom suar, lavadeiro que se preza, mole a roupa inteira É bom suar, bate proxa, lúcia, bricha, cura a noite inteira Amém